11 11 de setembro Setembro de 2001 Eu vi o avião pousar No board No board 900 No board 900 11 de setembro de 2001 Eu vi o avião pousar No board 900 Lá no Dona Gésimo andar Às nove da manhã Foi que eu ouvi a primeira explosão Era prova de amor Meidinha feganista Com o corpo de mulher Logo tudo entrou em chamas Eu fiquei observando De vontade de ir pra cama Com o corpo de mulher Vai tristeza, vambora Nas suas asas Desse avião Para ver se assim decola O meu amor que está pousado no chão Então eu recebi o quê? Toda a resposta da minha missão Eu pensava que minha vida Seria uma eterna solidão E quando eu fico triste Eu me joelho e faço um coração Pedindo uma mulher Como as páginas do Alcorão Uma mulher com um ataque Que transforme minha vida E mesmo ficando tarde Ela não fique ao caída Então me mande uma chama final Eu estou à procura De uma mulher Que seja um avião Para que destrua As torres gêmeas do meu coração Eu estou à procura De uma mulher Que seja um avião Para se rende e se amar No board love certo é da paixão No board love certo é da paixão No board love certo é da paixão